Mais um Tokudok no ar mais especial que... Nenhum programa vai ser mais especial que esse Eu tô aqui com o senhor Toshihiko Egashira E ele vai ceder um papo pra gente aqui Obrigadíssimo Todo mundo ali deve tá louco pra saber um monte de coisa Vamos começar do comecinho A locadora que deu origem a tudo que a gente sabe depois Do sucesso de Jasper Unchained e minha série japonesa O senhor era bem novo na época 25 anos 25 anos? Na verdade eu tinha acabado de voltar do Japão De uma bolsa de estudo que tinha ganho após a minha faculdade E lá eu tive esse contato com videocassete Com home video Com VHS, Betamax Voltando pro Brasil eu tinha algumas opções Mas no fim resolvi mexer com esse ramo Em vez de ser locadora eu ia vender uma cópia de fita de vida Cópia das fitas E no começo até deu certo Só que aqueles clientes que estavam comprando Falei assim, olha se puder alugar Foi o início da locadora E esses aluguéis eram de programas gravados da TV do Japão Ainda não tinham essas séries japonesas nos aluguéis Ou já tinham? Não, no começo foi assim somente 18 fitas que eu consegui montar E comecei a alugar essas 18 fitas de programas japonesas de TV Esse foi o início da Golden Fox Por que Golden Fox? Vamos descobrir essa agora Golden Fox é raposa dourada Conheci na época um amigo de origem chinesa Que ele tinha uma empresa chamada Golden Elephants Puxei, copiei o Golden dele com o Fox do 20th Century Fox Da empresa Fox, da produtora de filmes Então olha só E da Golden Fox para a Everest Everest é para chegar no topo Que o senhor já falou isso várias vezes Isso E Ticara? Ticara é força, potência Sim, em japonês Em japonês O Kanji escrito Ticara que é uma letra só Que eu acho muito legal Como que foi da Golden Fox locadora para Jasper e Tindman na locação? A locadora tinha um acervo muito grande Tinha as novelas, tinha desenhos, comédias, aventuras Tudo japonês Tudo japonês A gente copiava lá Eu tinha uma pessoa que trabalhava para mim Copiava e mandava as cópias que eu replicava para poder alugar E dentro disso tinha esses live action Na época lógico que não era o Jasper Mas eram outros que eu tinha E fazia um sucesso muito grande Tinha um dos clientes que trabalhava com o Silvio Santos Ele era um diretor administrativo, se não me engano E ele que foi, na verdade, um dos caras que me deu um pontapé inicial Falei assim, olha, isso aqui na TV aí daria um bom estrago O papo inicial era de ele trabalhar junto comigo A gente trabalhar em parceria Quando eu fui chamar ele falou assim, olha, melhor você ir sozinho Eu não posso largar o negócio certo Por uma coisa que ainda nem nasceu Estava na TV, afinal, né? É, estava há muito tempo O senhor falou, ah, deixa que eu vou Eu vou e eu procurei até uma empresa chamada Cine Niterói Em São Paulo, lá perto da Liberdade Era representante da Toei aqui no Brasil Augusto Tanaka era o dono do Cine Niterói que hoje já está fechado E eu fui falar com ele, eu já conhecia um pouco ele Falei assim, olha Augusto, vamos, o que você acha do projeto? Ele não acreditou Mas fui assim, de cara e coragem no Japão E bati a porta da Toei Por uma surpresa muito boa, muito bem atendida Fui com pouco dinheiro O Brasil tinha umas regras muito difíceis de poder importar Havia umas regras assim, dificílimas E aí no fim o senhor chegou lá e as séries da época eram Jaspion e Changeman Não aquela que o senhor já tinha na locadora antes É Vão levar do momento Do momento E aí no fim, por exemplo, o Changeman tem dois filmes que nunca foram exibidos no Brasil A Toei não indicou, o senhor não quis porque ficaria algum outro valor Não teve interesse O meu contato da Toei era sempre uma pessoa só Ele nem assistia o seriado Ele tinha só o material na frente E o que tinha, ele fazia, ó, isso aqui, ó Mas quando a gente perguntava assim, mais detalhe do seriado Ele quase não tinha conhecimento Então nós ficamos órfãos de dois filmes de Changeman E esse especial do Jaspion no fim das contas Assim como o Flashman também tem filmes E o Kamen Rider tem filme E os filmes não vinham, sempre só os episódios Então era por conta da falta de estrutura e conhecimento deles lá Nesse catálogo de seleção, né? É, uma talvez pelo não conhecimento da parte do vendedor E nem de mim, né, da época O projeto que eu tinha que fazer era Não que onerasse muito, né Dentro da nossa capacidade Um seriado completo da emissora Dentro daquilo fazer a exploração do merchandising De venda do produto A dúvida era exatamente essa Então não vinha no pacote Você tinha que, se soubesse, pedir separadamente Esses episódios extras, né? Esses especiais É, provavelmente se pedisse esses extras a mais Ia ter um custo mais ou menos Porque eu lembro uma vez Quando nós conversamos sobre o Kamen Rider SX Tinha os especiais E os especiais não eram muito baratos Eram especiais pra cinema Sim Tanto que era o RX encontrando com o Black Tem um especial desse que também o Brasil nunca viu na tela Esse investimento Tinha que fazer a importação Fazer a tradução Claro Versão, dublagem e tudo, né? Aonde que a gente ganhava dinheiro? Não conseguíamos ganhar dinheiro vendendo o seriado pra emissora Era nos produtos, né? Era no produto Esse era o jogo, né? E falando nas traduções, nas dublagens Quem traduzia esse material? Chegava direto já o script do Japão? Como é que funcionava isso? Eu podia escolher o script em inglês ou em japonês Mas eu tinha uma moça de nome Marina Que ela era... Que fazia a tradução Tudo era passado por ela Entendi Então a gente pegava do original Do script do original mesmo Em japonês chama Dai-hon Era grosso assim Tudo escrito na mão E aí essa Marina fazia a tradução pro português Pra português E ia ir pro estúdio de dublagem Pra Alamo, no caso E daí foi... Teve alguns que foram pra Monte Star Teve outros Mas as primeiras, as dublagens Que a gente tem no coração É tudo da Alamo É, é isso mesmo E aí no fim, por exemplo Tem muitos seriados que os nomes são trocados Isso foi escolha do senhor Do estúdio, da Marina? Provavelmente da nossa equipe Por causa da sonoridade, né? Por exemplo, Patrine Batizamos de Patrine Porque o original é Poatrine Poatrine, que é peitos, né? É E também pelo modo de falar aqui no Brasil, né? Claro Eu lembro de um personagem do Jaspion O Magaren Que no Japão é Madogaran 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 E no fim, foi uma escolha nesse caso do senhor O senhor escolhia essas... Não, eu não posso dizer que fui eu não Porque era uma equipe, né? Nós tínhamos gente trabalhando E sempre preocupado com a sonoridade Mas tem uns nomes que não tem muita explicação Por exemplo, Tafu dando a ideia do Metalder O nome dele originalmente é Hidusei Tsurugi, no caso, né? E aí virou Hideki Kondo O próprio Isamu Minami Que foi traduzido do Black, do RX Pro português Essas trocas tem algum motivo especial? Homenagear alguém, parente? Ou foi só por sonoridade? Sonoridade só Nós estamos falando numa época Que não existia internet Para as criançadas só tinha TV, né? Claro Não tinha WhatsApp Não tinha como buscar informação Facebook, né? Claro E isso inclui o inverter do Kamen Rider Black Para Black Kamen Rider? Isso é comercialmente E por que Black Man? Para facilitar também no mercado? Porque na época tinha uma preocupação muito grande De o nome tem que ser fácil Havia a intenção de trazer outras séries Kamen Rider Para o Brasil? Porque isso de inverter No fim teve que desinverter Se é que vocês dizem essa palavra No Kamen Rider Black RX Porque aí já teve que encaixar o Black RX Havia já essa intenção Vou comprar o Black se der certo Eu compro as próximas Como foi feito com o Super Sentai Com os coloridos, por exemplo? É meio complicado hoje Tentar lembrar isso Porque foi há muito tempo atrás Mas as coisas iam acontecendo mais Na medida do mercado Nosso e mercado Que vinha concorrendo por fora, né? Nós tínhamos que correr para lançar Não dava para comprar tudo Que tinha no mercado lá no Japão Que a gente tinha que comprar, importar Dublar E ele fazia o sucesso E poder vender os produtos Poder vender os brinquedos Poder vender coisas ligadas ao personagem Para poder pagar todo esse investimento Então esse tempo todo que levava Não dava para trazer tudo que tinha Lógico que o Japão Toei, por exemplo Me pressionava muito Para comprar mais, mais, mais Doze meses Para nós era muito pouco tempo Porque é diferente O Japão Cultura exibe semanalmente, né? No Brasil era diário Até duas exibições diárias Na manchete De manhã, de manhã Fim de semana Então por isso Por exemplo A Bandai trabalha com a Toei Produtora Em parceria Quando já está desenhando Aquele seriado A Bandai já está junto Já está vendo que brinquedo Encaixa melhor Eu falo isso bastante para eles Vê que brinquedo Primeiro pensa no brinquedo Para aí ver todo o design Vê como é que vai funcionar Quanto isso vai vender Então isso é desde sempre, né? Quando o seriado entra no ar Já tem o produto junto Encaixado ali Está acompanhando na publicidade Já está acontecendo Então doze meses É o tempo suficiente Para explorar aquilo lá, né? No Brasil não No Brasil Os empresários Ele fica esperando Para ver quantos pontos Vai dar isso aí Então coloca lá Vê e tal Aí deu tantos pontos Então eu entro O termômetro para saber Vou buscar a próxima série Era a hora que o mercado Começava a pender Caiu um pouquinho É Está na hora de ir para a próxima Mais ou menos É o equilíbrio Entre os outros concorrentes Não ir lá Claro Ter o espaço para colocar E a emissora Interessada em colocar E ter o espaço Da fabricação dos produtos Esse é o time Que a gente analisar Entendi Falando na TV Como que foi essa entrada O senhor chegou oferecendo Em todas as TVs Mandou comunicado para todas E aí tem essa história De que o Beto Carreiro Foi que conseguiu Abrir a porta da manchete Para o senhor É verdade Como que foi Onde que o Beto Carreiro Entra nesse momento Eu ofereci para quase todas As emissoras Eu acho que não ofereci Para a TV manchete Na época Mas eu ofereci para Justo para a manchete O senhor não Essa foi boa Eu ofereci Eu lembro Através do Do meu amigo ali Que trabalhava na SBT Mas não veio Uma resposta rápida Eles ficavam Sim e não Muito contrário E ficou me enrolando Eu ofereci para Bandeirantes Numa época Que inflação no Brasil Era facilmente Passava de 30% 40% de inflação Ao mês Se você vender Qualquer coisa a prazo O seu dinheiro Virava pó Quando eu sentei Com o comprador Da Bandeirantes Ele me propôs Um negócio Assim do tipo Assim olha Eu fico Te pago Tanto Que era menos Do que aquilo Que eu estava pedindo E ele falou assim Olha eu te pago Em dois anos Sem correção Isso era Praticamente Dar de graça Lógico que não Saiu o negócio E fiquei procurando Outras emissoras E nesse inteirinho Lógico que teve Outras pessoas Mas quem apareceu Foi o grupo ligado A Beto Carreiro Não era o Beto Carreiro Que entrou É uma agência Que pertencia Ao grupo Acho que chamava AMD Que ficava lá Não é a pessoa Do Beto Carreiro Que interviu diretamente Não Era uma empresa ligada É Acho que do irmão dele Achou uma proposta legal Rachar o espaço publicitário Fizemos Esse primeiro negócio Que foi bom Para ambas as partes Esse foi o start E o senhor lembra Como é que foi a repercussão Como é que foi Vai entrar na TV Agora vai Na hora que entrou Para a TV Não Demorou sim Demorou Eu acredito Que quase dois meses Para entrar O boom E teve aquele momento De que besteira Que eu fiz Não vai acontecer Teve uma esperança Que ficou ali Quando nós fizemos Esse start Nós tínhamos Gasto Todas as reservas Que eu podia ter Na época Comprar todos os direitos Porque no Japão Não vendia nada a prazo Traduzir Dublagem Tudo já estava Pago O lado financeiro Estava bem apertado Aí Quando nós Colocamos no ar Eu achei que Já na primeira semana Estaria Partindo com o abraço Mas a coisa Não é bem assim Mas a intenção A intenção Vamos colocar na TV Que já temos os produtos Não Coloca na TV Corre fazer produto Que está dando certo A ideia era vender Só comerciais no começo Eu confesso Que a gente era Tão ingênuo Que Imaginávamos antes Que se colocasse O seriado Na TV Já ia ganhar dinheiro Vindo um caminhão De dinheiro Da emissora Não E a emissora No fim Tivemos que fazer um negócio A base de troca A base de permuta Quando o seriado Começou a bater As suas pontuações De três pontos Que pra emissora A TV Manchete Era um absurdo De pontuação Aí que começou a vir Propostas de fora Gente interessada No mercado Fazer merchandising Licenciamento Então o lucro Demorou um pouquinho Pra voltar Demorou muito Demorou bastante Nós perdemos esse timing De entrar tudo junto Por ingenuidade até Que fomos fazendo Achando que vai dar sucesso só Aí fomos licenciando A marca Tivemos um grande parceiro Que era a Mesbla Mesbla fez uma linha De produto muito grande Deu um retorno muito legal E o show dava um retorno Excelente E eu ia perguntar do show O circo show A gente tava falando do circo Uma ideia que o show já tinha Ou alguém sugeriu Lá no Japão Um tipo de uma divulgação Que o pessoal faz Em loco Em parque Pra mostrar pra as criançadas Eu tinha assistido isso Em cima dessa ideia Que fomos montar o show Eu lembro assim Muito A abertura Do show Do circo O nosso A nossa lona Do nosso circo Era uma das únicas lonas Que era totalmente Pintado de preto Por dentro Pra fazer o escuro total Tinha um negócio Chamado pano de roda A gente abaixava Todos esses panos Deixava bem fechadinho Escuro, escuro O nosso palco Era cheio de alçapões Lugar pra Canaleta pra explosão Fumaças E outras coisas Fundo falso Pra O herói De repente Aparecer ali De mudar do civil Pra mascarado Todo Todo o show Foi assim Nossa Muito bom E essas roupas Todas do circo Eram originais Foram feitas no Brasil As partes principais Eram originais Trazidas Fornecidas Pela Toei Capacetes Capacetes Cintos É Os mais complicados Lógico A roupa do Changeman Por exemplo Nós fizemos Aqui no Brasil A parte do pano Porque o que trouxe Do Japão Já tava bem esgarçado Era o que já tinham Sido usadas na série Exatamente Porque na série Você que tá vendo Na série São três tipos de armadura A super close Que é aquela que brilha Nas cenas muito específicas A close Que é aquelas um pouco Mais de perto Que não tem tanto brilho E tem aquelas Que eles jogam na pedreira Rolam Pega fogo Explode Essas que o senhor tinha Exatamente As botas sim A gente utilizou Os originais Botas Cinto Armas Agora A parte dos monstros Tinha alguns Que eram dos vilões Eram tudo originais São coisas que não eram tão grandes Os monstros não Os monstros Muitos nós fizemos Algumas eram originais Mas muitos foram feitos Aqui no Brasil Essas roupas que vinham de lá Ou as que feitas aqui O senhor ainda tem esse material Não Esse material eu não tenho mais No final do circo show O material estava bem desgastado Cheirando mal Até meio complicado guardar Nessa época Apareceu uma empresa da Argentina Poderia vender pra eles E eu lembro que nós vendemos Esse material pra eles Uma empresa da Argentina Da Argentina Comprou o material do Tocosato Que o senhor tinha aqui Pra levar pra lá Quando eu estava Finalizando a atividade Do circo show Junto com A parte da fábrica Tudo Então eu não lembro Dos detalhes Nem guardei Qual a empresa que foi E a Toei Cedia Só que o senhor já tinha séries Já tinha tudo Isso aqui é original Tá? Vocês que estão assistindo Isso aqui é original Eu estou pondo a mão Vocês não estão Só ficar louco lá com isso Tá gostando do papo? Vai ter muito mais histórias E curiosidades Sobre o Tocosato Naquela época da manchete O seu Tocosato volta No segundo e último vídeo Dessa conversa No próximo Tokudok